Se você chegou até aqui, você tem as habilidades e qualidades suficientes para escrever um roteiro. Meu nome é Luciano, eu sou quadrinista, eu sou cineasta, meus personagens de quadrinhos são monumentos de diversas cidades, séries, game de TV e muitas outras estripulias que eu não realizei e gostaria de realizar. Eu gostaria de falar para vocês sobre o curso, curso de roteiro. O ano tem 12 meses, são 12 apóstolos, são 12 signos de indicar esse curso por quê? Porque as pessoas sempre me pedem para saber como que eu escrevo meus roteiros. Me pedem cursos nessas andanças que a gente vai tendo, principalmente quem gosta da minha área que é o quadrinho. Roteirizar quadrinhos, quadrinhos de super-heróis roteirizados para cinema. O que eu posso dizer é que esse curso e o roteiro é a espinha dorsal de qualquer produção audiovisual, mesmo eu falando aqui, tem um mini-roteiro. Tem um mini-roteiro. Eu vou dar um exemplo bem grande para o vídeo que vai estar aqui agora. Por exemplo, no Festival de Cinema de Gramada, onde eu estava com o meu filme que está em 50 países, que é Supertinga, Herói de Dois Continentes, que é a história do Supertinga, né? Que é o herói brasileiro e que também é o herói do continente africano. A gente foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramada, é um festival que tem uma vitrine muito grande. E aí a gente acabou criando um roteiro. Eu acabei criando um roteiro juntamente com os atores que tinham que estar junto. Então a entrada do pessoal pelo Tapete Vermelho, a gente pensou no seguinte. Vamos fazer uma entrada diferente. Assim como o Oscar tem sempre aquelas piadas, aquelas coisas diferentes, nós pensamos nessa forma diferente e aí o ator entrou como Supertinga. Criando uma expectativa diferenciada no público, entendeu? Mas a gente criou um roteirinho. E isso tudo na vida é um roteiro. E aí eu vou aproveitar para colocar um dos meus primeiros roteiros, A Conjuração das Rosas. Um roteiro escrito A Máquina de Escrever. Os meus primeiros roteiros todos foram A Máquina de Escrever. Depois eu fui refazendo eles, depois que foi tendo dinheiro. Porque na época não tinha dinheiro, então a gente usava a Lan House. Aí ficava devendo lá na Lan House. E pagava lá para o pessoal digitar aquela coisa toda, entendeu? E aí, claro, depois a tecnologia foi desenvolvendo. E aí eu consegui ter o meu primeiro computador lá, bem quadradinho. E aí foi seguindo o processo. Então, assim, ó. Se você está aqui agora, se está aqui agora, se chamou a atenção, é porque tu já tem o desejo de escrever. Tu já tem o desejo de fazer o teu próprio roteiro. Então o princípio básico é como que eu vou começar esse roteiro. Então é por isso que é legal esse curso. Que eu olhei o curso, o curso não é tão caro. E o que eu posso dizer dentro desse processo construtivo, indo qual nos encontraremos de novo, porque eu quero que as pessoas dissessem, ó, pô, vi esse curso e foi legal. Foi legal, quero me aprimorar mais, entendeu? Aí nos encontraremos de novo. Então é por isso assim, ó. Clique aí no nosso link, o link aí debaixo do curso lá e faça o curso. E vamos vencer, é isso aí. Temos que pensar positivo. Beijo no coração de todo mundo aí e fiquem com Deus.